Hum! Opa! O presente que a Carlinha me mandou do Japão! O que será que é? Ah, tá tudo em japonês. Vou ter que pesquisar. Eu não sei o que é, mas a realidade aumentada pode te ajudar a descobrir. Eu vou te explicar como e mostrar três formas que essa nova tecnologia pode ser útil pra você. Muito se fala em realidade virtual, mas existe uma tecnologia mais acessível, já em grande uso, que é a realidade aumentada. Ela é a integração de elementos virtuais com imagens do mundo real, por meio de uma câmera como a do seu celular. Existem ferramentas que te ajudam a entender o mundo à sua volta, lendo código de barras, identificando lugares ou traduzindo textos, por exemplo. Ah, microfone de cara é o quê? Que abafa a voz pra ninguém ouvir. Entendi o recado, amiga. Ai, meu Deus, eu tô ridícula! Meu Deus, por que eu deixei vocês fazerem isso no meu cabelo? Tem como dar um voltar? Mas por que você não testou antes? Testar isso antes? Impossível, né, Bruno? Hoje em dia não é mais impossível. Por meio de ferramentas de realidade aumentada, você pode ver como ficaria uma tatuagem no seu corpo, maquiagem e mudanças no cabelo. Ai, cara, eu teria ficado tão linda se eu tivesse escolhido essa cor de cabelo. Por que você não me avisou isso antes, Bruno? Pô, foi mal. Mas agora você já sabe. Ai, esse sofá vai ficar incrível aqui. Ai, e aqui eu posso colocar a mesa de oito lugares. Ai, e sobra esse cantinho pra poltrona. Cara, não cabe nada! Ai, já sei. Realidade aumentada, né, Bruno? Exatamente. Apps de realidade aumentada te ajudam a medir espaços e visualizar móveis, artes e até animais na sua casa. Tudo isso com a câmera do seu celular e sem comprar nada antes de ter certeza que vai ficar bom. Ai, eu acho que super combinaria um leopardo bem ali. Pode até combinar, mas não sei se é uma ideia muito boa na vida real. Não que você não saiba, provavelmente a realidade aumentada já faz parte do seu dia a dia. Vários sites de lojas já permitem que você prove peças virtualmente e teste cores de parede na sua casa. E redes sociais também tem filtros interativos. Isso tudo é realidade aumentada. Curtiu? Então comenta aqui como é que você vai testar a realidade aumentada. Agora sim! Ai, obrigada, realidade aumentada. Tchau! 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 Tchau!